A evolução dos cavalos seguiu um caminho evolutivo repleto de curvas inesperadas, transformando o pequeno Iorripus do tamanho de um cachorro que viveu nas florestas antigas aos atléticos corcéis modernos de planícies abertas que conhecemos. Alguns fósseis antigos fornecem evidências tangíveis que o cavalo variou consideravelmente em forma e tamanho, e nos leva a rastrear mudanças em etapas individuais na evolução durante um período prolongado. Durante esse ciclo evolutivo, vemos um exemplo clássico de macroevolução que culminou inúmeras modificações, transformando animais simples em organismos complexos. Algo mais importante ainda é o papel desempenhado pelos cavalos de nossa compreensão de uma história muito mais profunda, a evolução de longo prazo nos animais. Aqui é o Clayton do Prehistoric Wildlife e este é um conto de dígitos, cascos e dentes. Os cavalos de hoje representam apenas um minúsculo galho em uma imensa árvore genealógica que se estende por milhões de anos, todos os outros ramos da família dos cavalos conhecidos como os equídeos estão extintos. Graças a pesquisas recentes, conseguimos reunir um esboço mais completo da linhagem evolutiva do cavalo moderno, por meio de uma sequência longa e contínua de fósseis relatados em toda a era cenozoica. Essa jornada traz um exemplo clássico de macroevolução em três características principais. A primeira, na morfologia dos pés. Com vários dedos que antes eram adaptados para caminhar pelo solo da floresta, depois evoluíram para cascos de um único dedo, mas adequado para correr em campo aberto. A segunda mudança está na estrutura dos dentes que levou a uma dieta diversificada e a última do tamanho do corpo, aonde você vai de dimensões pequenas ao grande e volta ao pequeno novamente. Tudo isso pode ser explicado em cada etapa onde os cavalos trilharam, mas para rastrear todas essas mudanças evolutivas, temos que voltar no tempo em cerca de 10 milhões de anos após a extinção do Cretáceo. Estamos diante de um período que representa o gênesis da maioria dos grupos de mamíferos modernos. É nas florestas fechadas da América do Norte que vemos os primeiros cavalos do registro fóssil. O cavalo do amanhecer parece ser a forma mais antiga de cavalo. Nesta fase, eles não são maiores que um gato moderno. Seus dentes eram de coroa baixa adequados para alimentação com plantas de baixo crescimento como frutas, raízes e folhagens. É estranho que a mandíbula inclui um grande dente canino, provavelmente usado para lutar pelas fêmeas no harem. O ambiente e o tamanho pequeno significariam que Iorripos poderia se esconder entre a vegetação rasteira para tentar evitar os olhos de predadores famintos. Seus pés acolchoados eram adequados para atravessar florestas com segurança. Haviam quatro cascos funcionais em cada uma das patas dianteiras e três em cada uma das patas traseiras. Vem ao contrário do pé não acolchoado e do casco único dos equinos modernos. Iorripos deu origem a muitos outros ramos agora extintos da família dos cavalos, alguns dos quais diferiam substancialmente da linha que conduzia aos equinos modernos. Na próxima etapa dessa jornada, o cavalo do amanhecer perdeu quase um dedo do pé e cresceu um pouco de tamanho. Mas Iorripos apareceu nos últimos estágios do Eoceno. As pernas eram mais longas e finas, enquanto o quarto dedo do antepé havia sido reduzido a uma pequena protuberância, de modo que tanto os pés dianteiros quanto os posteriores apresentavam três dedos em contato com o solo. A construção geral do pé e o tamanho maior revelam que Iorripos seria o cavalo mais rápido do que o seu antecessor e se adaptou muito bem, isso em resposta a fortes pressões seletivas como predação. Ele se estendeu até o estágio inicial do Oligoceno, quando o clima da América do Norte tornou-se mais seco e as primeiras gramíneas começaram a evoluir, enquanto os cavalos se tornaram mais adaptados a uma pastagem mais especializada. Seus dentes estão mais duros com uma crista dentária afiada, assim melhorando a capacidade de triturar a vegetação rígida, com a maioria dos dentes se transformando em molares com cristas uniformes. Masorripos foi a história de sucesso evolucionário, pois sua progene iria se tornar cavalos mais rápidos e a forma sucessora é o Maiorripos. Maiorripos marca uma série gradual de progressões com Masorripos. Ambos coexistiram por um certo tempo, mas Maiorripos veio substituir seu ancestral. As articulações do tornozelo deste cavalo haviam mudado sutilmente o modelão da postura do pé e ele começou a mostrar uma crista extra variável dos dentes superiores da mandíbula, um traço que se tornou uma característica dos dentes equíneos. Maiorripos inaugurou um novo período de diversificação nos equídeos, pois ele estava na linha evolutiva direta que levou ao cavalo moderno. Até Maiorripos haviam poucos ramos laterais, mas seus descendentes eram numerosos e distintos. No fim do oligoceno, ele se ramificou em dois grupos principais, um dos quais se ajustou à vida nas florestas mais uma vez, enquanto o outro permaneceu adequado à vida nas pradarias. A dieta dos cavalos neste ponto dependia da geografia e do clima que estavam em constantes alterações. Quando os habitats de pastagem se tornaram muito mais extensos nos estágios finais do oligoceno, os cavalos com dentes adaptados para pastar na vegetação da floresta diminuíram, mas os cavalos com dentes de coroa alta para pastar grama floresceram. Entre eles, estava o Pararipos, um cavalo que mostra uma alteração no sentido de lidar com esses ambientes em constante mudança. Primeiro, que ele teve um avanço grande na dentição com o desenvolvimento de uma camada protetora mais espessa que evitaria o desgaste rápido dos dentes. Pararipos é muito interessante porque, com base na forma de sua dentição, os cientistas sabem que ele é o que poderíamos chamar de alimentador em transição, onde estava indo de cavalo que comia pastagem do alto para cavalo que comia gramas. Pararipos ainda tinha três dedos visíveis até a parte inferior do pé, mas apenas um estava em contato com o solo. Este suportava o peso principal do corpo que era ainda maior e mais pesado do que os seus antecessores. Os outros dois dedos restantes ainda estavam visíveis, mas não serviam mais a um propósito prático. As pernas, em geral, também tinham mudado com o aumento da musculatura que limitava os movimentos laterais e, ao mesmo tempo, aumentava a força do passo para frente. Esta é uma adaptação clara para viver em um ambiente de planície aberto, onde a locomoção rápido não só era necessário, mas também preferível para evitar de predadores que também estavam se tornando corredores mais rápidos. Mais adiante nessa jornada evolutiva, o cavalo ruminante marca a mudança contínua no sentido de que os cavalos já estavam sendo capazes de lidar com o ambiente dominado por planícies emergentes da América do Norte durante o Mioceno. A mudança significativa neste gênero foi que os ossos da perna dianteira estavam sendo fundidos para permitir uma corrida rápida e a almofada do pé foi perdida à medida que evoluía na pastagem. Mesmo assim, Merrick suportava o peso do corpo com pés que terminavam em um único dígito bem adaptado que formava o casco. Esta foi uma configuração que proporcionou uma ação elástica no galope e durou até os cavalos modernos. Dois dedos ainda estavam presentes em cada lado desse dedo dilatado, mas já estavam reduzidos ao ponto de estar presentes, mas não cumprindo nenhum propósito. E isso provavelmente causou tensões ainda maiores neste cavalo, que o aumento do tamanho por si só não estava ajudando na transição do pé. Os cavalos são chamados de fermentadores do intestino grosso porque tem uma bolsa digestiva no intestino onde micróbios decompõem a vegetação para que energia e nutrientes possam ser obtidos pelo cavalo. Mesmo que o próprio nome diga, este cavalo ruminante não ruminou, mas seus dentes estavam em constante desgaste pela grama que também estava aumentando e também estavam modificando os padrões de formato. Apesar de ter dentes nas bochechas de coroa alta, Merikipus provavelmente teve o mesmo método de fermentação quando digeria gramas, como todos os outros cavalos fazem hoje. Na evolução contínua dos cavalos, Plyorhipus representa o próximo estágio depois de formas como Merikipus. A característica mais notável de Plyorhipus é que ele tem patas de casco ainda mais desenvolvidas, suportadas pelo dedo do meio com os dois dedos laterais sendo reduzidos tanto que são quase imperceptíveis. Os membros longos e finos revelam um animal da estepe de pés rápidos. Embora seu nome pareça ser de um animal que viveu na época do Plyoceno, Plyorhipus é do mioceno e não sobreviveu até o Plyoceno. A parte Plyor, na verdade, se traduz como mais que faz referência a estar mais intimamente relacionado aos cavalos modernos do que as formas anteriores. Ele parece ser a fonte da mais recente radiação na família dos cavalos, pois acredita-se que tem evoluído para Ipídio, mas em um ramo lateral deu origem ao Dynorhipus e, por sua vez, levou a Ecos. Os cavalos foram de animais simples para organismos complexos e, enfim, se espalharam pelo globo sendo domesticado pela primeira vez na Ásia Central há cerca de 6 mil anos atrás. Esses mamíferos equinos são criaturas muito bem adaptadas, cujo aumento no tamanho, redução dos dedos para a formação de um único casco, alongamento das pernas, alteração no crânio e o desenvolvimento de dentes altos adaptados para uma pastagem mais especializada são todas características que apareceram inesperadamente no registro fóssil e não houve progressão constante e gradual. Em vez disso, houve muitas contribuições relativas externas como a paleoecologia, clima, pressões seletivas, tudo isso atuando como potenciais impulsionadores evolutivos para os cavalos. E este foi mais um episódio do Pré-Histórico Wildlife e eu espero que este conteúdo reeduque um pouco mais de tudo o que você aprendeu sobre a evolução desses mamíferos incríveis. Pré-Histórico Legenda Adriana Zanotto Pré-Histórico Legenda Adriana Zanotto Pré-Histórico Legenda Adriana Zanotto